Boa tarde a todos. Vamos começar nosso segundo Arraial Solidário com uma linda apresentação do Coral do Crass com a Juliana Santos Rocha e a participação especial de seu filho Gabriel. Vamos lá, Ju? Nós somos o Coral do Crass. Quero ver todo mundo cantando com a gente, tá bom? Perdi você naquele gênio da nártida. Amarei mais uma vida do Senhor do nome. Eu vou pular mil ondas pra você se enxergar em onda. Tempo de quatro folhas na enfeite da minha varanda. Eu tô carente com a sua chegada. E até pedi pra você, Papai Noel, a sua. Já vi Santo Antônio, planta a barbanteira. Sérias simpatias pra ganhar o seu amor. Eu já virei um ano de roupa, a vermelha. E olha que nem sou feliz que hoje eu sou. Pai Arsenal e me lembrada. Eu sou perturbador. Eu sou perturbador. Estrela calente, guarda do dente Açude tudo pra te conquistar Banho de aguda, dança da chuva Flores do mar